Cabeça pra cima Hoje, conversando com você sobre genética humana, queria saber a sua opinião sobre essa questão. Você concorda que possa-se trabalhar nessa questão da manipulação dos genes humanos para a melhoria da saúde, para trabalhar, para trazer qualidade de vida para as pessoas? E você é absolutamente contra. Queria conhecer a sua opinião. Manda aí pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir você a respeito disso também, entender como é que anda a cabeça da nossa população. Mas aí, queridos, o que já existe de verdade nesse mundo imaginário da genética humana? O que já é possível? O que já está acontecendo de fato? Acho que a primeira coisa a ser ressaltada é que já se completou o aniversário de 10 anos do mapeamento do genoma humano. Isso quer dizer que todas as regiões do nosso genoma, codificantes, que levam à produção de proteínas, que regulam a nossa aparência, a nossa altura, cor dos olhos, propensão a doenças, características internas, tudo nosso já está mapeado. Leia, você já se sabe que algumas regiões, para causar aquela característica, estão localizadas nessas e nessas regiões do nosso DNA. Isso já se conhece. O que ainda não se sabe é como todas essas regiões interagem para formar as características que nós temos hoje. Foi só o primeiro passo. Então, ainda tem uma grande estrada pela frente, que já está sendo trilhada em vários centros de referência, mundo afora, na tentativa de identificar, a partir daquelas origens, como aqueles genes de fato funcionam. Então, o fato de ter sido descoberto o mapeamento do genoma humano, há mais de 10 anos, foi apenas o primeiro passo. E foi descoberto em tempo recorde. Pensava-se que ia levar muito tempo, levou-se menos da metade. Foi um consórcio internacional de laboratórios no mundo, cada um fazendo uma parte específica, até que trocaram as figurinhas, trabalharam em conjunto e conseguiu-se chegar no que foi um grande avanço para a humanidade. Uma empresa, em princípio, privada veio a esteio disso. Então, foi o Francis Collins e o Craig Venter. Francis Collins pelo NIH americano e o Craig Venter por um laboratório privado. E chegaram, na ocasião, o presidente americano, Bill Clinton, os obrigou, trabalhem juntos, por favor, e chegou-se em tempo recorde. Perfeito. Então, já se tem um mapeamento aí, né, dessa história, sabendo como é que funciona, como é que aparece o olho verde, o olho castanha, essa coisa toda, o cabelo escuro, o cabelo louro, a pele e tal. É isso, né? Já se tem essa possibilidade, sabe de regiões que fazem isso acontecer. Não se sabe de fato como cada uma delas atua para formar o olho azul, cabelo louro, cor da pele, mas tem várias regiões incluídas para cada uma característica dessas. Justamente por isso é que torna-se muito difícil você fazer um mapeamento prévio de selecionar características desejáveis a serem colocadas ou estimuladas a sua existência em embriões, em seres humanos. Aí eu passo para o Marcelo. A gente ouve falar, né, dessa história de que, ah, não, nos Estados Unidos o pessoal já pode escolher se quer o bebê com o olho azul, com o olho verde, com não sei o que, já escolhe. Isso já é possível de fato? É, foi exatamente o que o doutor Abílio colocou e que isso ainda está no ramo do imaginário, né? O que é realidade e o que é imaginário. Dos 25 mil genes, a gente sabe para que alguns genes servem e para outros não sabem. O que é possível hoje, por exemplo, é a exclusão, por exemplo, de uma determinada doença de característica familiar. Vou citar um exemplo, no ano de 2014, uma paciente nos procurou, uma médica, com uma doença chamada rim policístico. Essa doença autossômica é dominante, ou seja, tendo-se um filho, 50% deles podem herdar a doença. Uma doença letal que cursa com insuficiência renal. O pai dela, portador da doença já em diálise, ou seja, já em insuficiência renal, e ela já sabedora, que é portadora da mutação e do seu destino. Então, o que é que fizemos? Isso baseado em código de ética, enfim, amparado em toda essa tecnologia que o Abílio acabou de falar, ou seja, a decodificação do genoma humano permitiu o desenvolvimento de novas plataformas de bioinformática, que hoje nos permite a análise tanto de genes como de cromossomos, e a gente pode determinar se aquela doença existe no embrião antes de colocá-la na cavidade terina. Então, uma vez identificado a mutação da família, partimos para a fertilização in vitro, uma técnica que consiste em várias etapas, estimulação ovariana, para a gente coletar vários ovos num único ciclo, inseminamos esses ovos com o supermatozoide marino, do marido, fertilizamos e geramos embriões, cultivamos o embrião até o seu último estágio de desenvolvimento, que a gente já tem célula que vai dar origem ao embrião e célula que vai dar origem à placenta, o blastocisto, extraímos células do blastocisto, congelamos o embrião, e para isso precisamos de uma outra técnica também revolucionária, que foi a vitrificação, no final de 2008 a gente teve já as primeiras gravidezes, congelamos o embrião e enviamos DNA para análise. Conseguimos embriões que eram sem a mutação, devolvemos um único embrião para essa paciente e esse bebê é saudável sem essa mutação. Ou seja, nós conseguimos interromper uma saga de uma família extremamente complexa, e uma criança saudável que não vai ter uma doença gravíssima como a doença renal. Desse exemplo se tem a realidade da medicina, nesse campo da genética, da reprodução assistida, e o direito. Por quê? Porque está se fazendo referência a uma conduta legal e ética, que visa, através de uma regulamentação própria, inclusive do Conselho Federal de Medicina, Resolução 2.121, agora de 2015, que autoriza esse tipo de procedimento, a fim de evitar que a doença se perpetue hereditariamente. E por outro lado, a proibição, no primeiro exemplo que o Dr. Abílio se referiu, a qualquer tipo de seleção que não é essa, terapêutica. A seleção que vise algum tipo de melhor embelezamento, etc., ela se tornaria, sob o ponto de vista da eugenia, o que é proibido, o que a humanidade já experimentou de forma errada na Segunda Guerra Mundial. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de utilização da técnica, do avanço científico para esses fins, é proibido. E essa forma de terapêutica, sim, ela é permitida e deve ser utilizada. Essa questão aí da reprodução humana, da reprodução humana ainda que assistida, a questão da inseminação artificial, é algo que permeia o imaginário de todos nós, ainda com muitas dúvidas, com muita incerteza, com muitos medos, etc. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inseminação artificial? Mas, para a gente poder entrar nesse assunto, a gente foi na rua e ouviu um pouquinho o que o pessoal, como é que o pessoal enxerga essa questão. Temos um vídeo. Roda aí. Você sabe o que é inseminação artificial? Hoje estamos aqui no centro do Rio de Janeiro para descobrir o que as pessoas pensam a respeito desse método de reprodução assistida. Quais os mitos e quais as verdades? Vamos descobrir? Eu imagino que seja de casais, que um dos cônjuges seja infértil, né? E que tenha acompanhamento médico, da ciência, alguma coisa nesse sentido? É tirar o seme do homem e colocar no útero da mulher, para gerar o filho. Estou errada? É colocar o espermatozoide dentro do útero da mulher. É quando joga um embrião dentro do útero da mulher, para fecundar um externo, né? É isso? O médico pega o óvulo da mulher e introduz no ovário, né? A inseminação é bota o óvulo, né? Ou o material do homem, como é o espermatozoide dentro do ovário da mulher, para formar, não é o filho da pessoa. É assim, é o espermatozoide, mas é que a pessoa não pode ter filho, né não? Se eu não pudesse ter filho, então eu não faria. Ah, se precisasse eu fazia. E aí? E aí? Como é que anda essa opinião do público? O que foi dito de certo e de errado ali? Eu prestei bastante atenção, o pessoal está de parabéns. Está bastante informado, você vê muita verdade no que as pessoas estão falando. Na verdade, nós temos três grandes técnicas, né? Que é a indução de ovulação com coito programado, que é uma técnica extremamente simples. Fica reservado para aquelas pacientes que não conseguem ovular. E aí medicamos ela para ovular e os casais vão ter uma relação sexual programada. A inseminação intrauterina, também uma técnica simples, na qual injetamos o sêmen, depois de um processo seletivo, na cavidade uterina da mulher, no período ovulatório, obviamente, para que os gametas se encontrem na trompa, assim como numa gravidez natural. E aí o processo de encontro de gametas, fertilização e desenvolvimento de embrião vai acontecer dentro do corpo da mulher, como numa gestação natural. E a técnica mais celebrada, né? A técnica que vai permitir realização de grandes sonhos, é a fertilização in vitro. Nela, estimulamos a mulher a amadurecer folículos, extraímos ovulos através de uma punção aspirativa guiada pelo ultrassom pela vagina, sob sedação, o paciente fica completamente desacordado para não ter desconforto e ser seguro. Inseminamos esses ovulos em laboratório com espermatozoide do marino. Uma vez que tenhamos embriões, devolvemos em torno de dois embriões para a cavidade uterina, o que permite que a gente tenha uma probabilidade de êxito bastante superior às chances naturais. E aí volta aquela história que o doutor Abílio disse anteriormente, que a nossa espécie não é muito fértil. Nós não somos uma espécie muito fértil, comparado com outras espécies animais. Mas o público estava muito bem informado. Sabe para onde o vento sopra, do seu jeito, mas consegue dizer o que é essa questão. Mas foi dito ali, por exemplo, que coloca o óvulo, o espermatozoide, tem uma confusão sobre um ou outro, pode-se usar o óvulo da mulher, o espermatozoide do marido, pode ser usado um ou outro, de um terceiro, isso é possível, isso é legal ou não é legal? Porque foi dito, né? Não, mas não é da pessoa, o filho não é da pessoa. Como é que é isso? Possível é, possível é, tanto é que as técnicas existem. A questão sobre quem vai entrar com os óvulos e quem vai entrar com os espermatozoides, isso varia para cada tipo de casal. O doutor Marcelo pode explicar isso bem melhor, mas se um dos casais for infértil, no sentido de que ele não produz espermatozoides ou ela não produz óvulos, teoricamente, na prática, é possível você colocar óvulos de outras pessoas, ou espermatozoides de outras pessoas, eles são doadores anônimos ou não. E quando ambos são férteis, é possível os dois, até os espermatozoides de outras pessoas, a técnica é possível. Quem vai dar os limites à técnica é a área do doutor José Luiz. A possibilidade hoje, é eticamente autorizada, o procedimento com a utilização de, tanto de material biológico, de uma terceira pessoa. Enxergando a reprodução assistida como uma técnica para a solução, para a correção, para o tratamento da infertilidade do casal. Havendo hoje a possibilidade, melhor dizendo, desde 2013, pelo Conselho Federal de Medicina, Há autorização, inclusive, para integrantes de uma união homoafetiva, na qual pode-se recorrer tanto a um banco de seme, como também a um material, seja do casal, no caso de duas mulheres, ou não. Então, essa é hoje, eu diria, algo que já está disseminado dentro da medicina e há o oferecimento para esses tipos de tratamento. Seja homóloga entre o mesmo casal, o material do mesmo casal, seja heteróloga de um terceiro. Agora, obviamente, existem garantias e deveres, procedimentos, protocolos, melhor dizendo, com relação ao consentimento informado. O paciente, o casal, ele tem que estar sabedor, ele tem que... A busca pelo anonimato do doador, melhor, a proteção ao anonimato do doador. Então, existem vários cuidados para esse tipo de reprodução, que é mais específica. Perfeito. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou dar minha paradinha e volto, porque uma pergunta que a gente tem é o seguinte, quando tem um terceiro doando o óvulo ou o espermatozoide, esse terceiro, ele legalmente é considerado, é reconhecido como pai ou como é que fica isso perante a questão legal e até quanto a questão científica mesmo? Como é que isso é encarado? Aí tem a mãe, mas o pai é desconhecido. Como é que é? Como é que fica essa história do ponto de vista legal e científico também? Tá bom? Ibervalo, voltando já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim еm dizer... Mais, mais paz de Deus pra mim